A Mostra do Filme Livre nasceu há 12 anos no Rio de Janeiro para dar espaço e discutir filmes independentes, filmes alternativos, filmes mais amorosos, filmes por conta própria e agora a gente está na 12ª edição, está rolando aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, de São Paulo, já rolou no Rio e vai para Brasília também. Esse ano a Mostra está com 230 filmes do Brasil inteiro, entre curtas, médias e longas, todos os formatos, todas as durações e feitos em qualquer época também, que é uma característica da Mostra única, acho que não tem nenhum outro evento no Brasil que aceita filmes feitos há 5, 10 mil anos atrás. Aqui em São Paulo é a terceira edição que a gente faz, o público ainda está conhecendo o evento, como é um evento mais exótico e de filmes brasileiros, de curta e metragem na maioria, não é algo assim que chame muito a atenção, da mídia principalmente, então a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir sair, que as pessoas saibam que a gente existe, né? Então é a luta, assim como os filmes são feitos por amor e tratando de questões que não são necessariamente comerciais, a Mostra livre também enfrenta uma dificuldade grande para conseguir espaço, conseguir visibilidade, e está tudo meio interligado, né? Isso acaba porque interfere também na quantidade de público, mas a luta é para que isso melhore, a gente está aí na raça tentando dar mais espaço para esses times, porque os times merecem. Música Música Música